Este desfile que você está vendo é do maracatu cearense, que encheu a avenida Domingos Olímpio de cultura e beleza. A manifestação popular é inclusive tema de pesquisa de muitos estudiosos. Ronaldo é norte-americano e morou no Brasil um ano e meio. Nesse período, ele conheceu e apaixonou-se pelo maracatu. Este ano, ele voltou. Ronaldo veio participar do desfile e vai fazer um documentário sobre o que viu. Eu acho lindo, eu acho uma coisa bem local. Me emocionou muito com o orgulho das pessoas que participam nessa tradição. Mas no domingo de carnaval, a alegria não ficou apenas na avenida Domingos Olímpio e no aterro da Praia de Iracema, não. No mercado dos piões, a alegria ficou por conta da criançada, que se divertiu ao som da bateria da Fundação Ananima. Aqui, as crianças mostraram que carnaval não é festa só de adulto, não. Quem veio ao mercado dos piões presenciou um verdadeiro desfile de fantasias e ainda curtiu o carnaval com muita animação e samba no pé. É muito legal. A gente pode conhecer mais pessoas. Gosto de me fantasiar. É muito, muito legal. Tchau.